Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandres Cardo e no vídeo de hoje nós vamos mostrar como configurar no OpenSense, usando o Unbound DNS, a comunicação criptografada, usando o DNS over TSL. Essa função é importante para a gente fazer uma interpretação na comunicação entre o servidor Unbound DNS que tem no OpenSense com o servidor público que a gente vira na internet, para a gente não deixar essa informação em clear text clara para o nosso provedor, para o provedor fazer algum tipo de bloqueio ou tentar descobrir alguma informação nossa. É importante nesse ponto. O primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é que eu estou usando a última versão do OpenSense, a versão mais atual no presente momento. E o ambiente que eu tenho aqui, o ambiente que eu tenho aqui, que eu tenho essa máquina Windows que eu estou usando aqui agora, que está conectada na rede LAN com o OpenSense Server, que tem uma rede conectada à internet. Então, nosso tráfego está passando pelo nosso OpenSense, né? E basicamente, a configuração acaba sendo bem simples, né? Não temos muita complexidade aqui. Antes de a gente começar a configuração, quero mostrar a vocês. Eu estou usando o servidor público chamado Quad9. É um servidor, não tenho propaganda nada aqui, que eu recomendo ele porque ele tem essa questão do DNS ou VTSL próximo. Fácil para configurar e também trabalhar com a questão de privacidade um pouco mais avançada do que os outros provedores, né? Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Primeiro ponto que nós temos que fazer é a questão de redirecionar todas as conexões queries DNS, todas as requests DNS para o nosso firewall. Então, primeiramente, a gente vai na parte de NAT, habilitar o port forward. O que a gente vai dizer? Tudo na interface LAN, né? Nos casos, pode ser outra interface que você tenha localmente. No protocolo TCP UDP, na versão TCP V4. Pode também fazer na V6. No destination aqui do nosso host, né? Primeiro, nós vamos marcar invert para pegar o inverso também. O destino, nós vamos pegar a questão do ladros, mas tudo depende da sua interface, né? As portas que a gente usa são as DNS, né? O destination. E a configuração correta aqui é para onde a gente vai direcionar isso. A gente vai direcionar para a própria inicência, né? Para o 127.0.0.1. Usando a porta DNS. E outra configuração importante é que a gente tem que criar uma regra de firewall para isso. Né? Após esse direcionamento de firewall. Então, para o efeito, aplicamos, criamos. E agora, vamos lá na parte de firewall, né? Regras para a nossa rede LAN. Note que ele foi criado aqui embaixo, né? Mas o primeiro está sendo liberar tudo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar ele e selecionar o marcar tudo. O que ele está dizendo aqui? Que a gente vai mover essa regra para cima. E vamos aplicar. Por quê? O Benicência trabalha com a solicitação da primeira regra que faz o match, né? Que é correto. Que é referente àquilo. Ele fecha, né? Então, se a gente não tocasse essa ordem, ele ia batendo de baixo. E a gente não ia ter nenhum tipo de filtro. Perfeito? Perfeito. Então, agora, vamos para a parte de configurar especificamente, né? O serviço. O Umball DNS. Vamos na parte de General here. Para a gente ver. Veja que o Umball já está habilitado na porta 53. E eu só estou habilitando aqui na LAN. Não recomendo que se habilite na LAN. Ou se você tem outra rede local. Tome cuidado com não utilizar na LAN. Né? As outras configurações aqui eu não vou mexer. É só para vocês terem uma noção. Vamos aplicar a configuração no nosso serviço. Agora, o que eu quero mostrar a vocês? Eu vou mostrar a configuração que eu tenho no DNS over TLS, né? Que é o que a gente precisa para fazer todo o nosso tipo de filtro aqui. Então, pronto. Vamos lá. A gente precisa de dois endereços IP, né? Então, um endereço IP principal vai ser o 9.9.9.9. A porta é a 853, que é a porta padrão do DNS over TSL. E o CN name, que é o que a gente faz a verificação com o domínio, é o dns.49.net. Salvamos. Está habilitado. E o próximo endereço que a gente vai colocar, né? Que a gente tem que ter uma redundância, é o 149.112.112.112. A porta, a mesma. E o dns.quad.net da mesma forma, né? Note que a gente tem essa configuração que a gente tem que ter redundância. Vamos aplicar essa configuração. E agora, o que eu recomendo? Por quê? Como as conexões já estavam abertas, sem a autenticação do dns, você vai poder ter algumas aquisições que podem sim ter autenticação. O que eu altamente recomendo aqui? Planagem, para você reiniciar seu OpenSense. Com isso, a gente vai fechar todas as conexões e vai forçar que realmente ele comece usando isso, né? Então, vamos aqui dar um reboot. Vamos botar ele. Vou aqui reiniciar. Também vou fechar meu browser, né? Porque eu não quero que ele fique com nenhum cache, alguma coisa antiga daquele outro teste que eu fiz, né? Veja que o teste aqui que ele está dizendo não foi, não está usando o quadro novo, né? Então, eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. E vou agora esperar abrir novamente o meu browser, meu navegador. Vamos acessar o nosso OpenSense novamente. Acredito que ele está ainda a reiniciar. Aqui eu estou usando uma máquina de teste. A máquina de teste não é tão potente como normalmente. Pronto, já voltou. Pronto, vamos logar. Vamos verificar quando está rodando. O DNS over TLS está aqui. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar e verificar se ele está com isso. Mostra que a gente está agora. Veja que está com o IES, né? Nós estamos usando o serviço deles. Então, com isso, pessoal, eu finalizo esse vídeo mostrando como a gente habilitar o DNS over TLS no OpenSense. Muito obrigado e até a próxima.